E sejam bem-vindos aí, galera, a mais um vídeo do canal Retro Games Evolution. Hoje com o Adel, vamos demonstrar aí o Adel, o Adel não, né? Mais um pack aí da Core Type R. Vamos dar um pouco de jeito de gravar aqui os vídeos, tá? Eu não vou mostrar aquele tutorial de ensinar como extrair, como faz as coisas. Eu acho que a maioria do pessoal já pegou as manhas disso daí. E outra também, que eu recebi uns copyright, eu tô achando que é por causa disso. Mas, enfim, nós vamos evoluindo no canal e vamos vendo aí um jeito melhor de trazer o conteúdo pra vocês. Bom, o pack da Core hoje é um Adel, né? Na verdade, são jogos aí do Play 3. Adel número 1 do Play 3, tá? Tem que ter a base do PlayStation 3 instalado. Se você não tiver, olha aí no vídeo, olha no canal aí, tem aí. Base PS3 Core Type R, beleza? Aí é só seguir os passos e instalar. Vamos lá! Vamos procurar aqui. Ah, tem que falar os jogos, né? Os jogos que vão entrar é o Killzone. Vamos achar aqui, né? Os jogos que vão entrar é Killzone. Force of the North Ken Rage 2. Shank e Soldern X2, Final Prototype. Galera, joga aí esse Sonern, quem gosta de jogo de navinha, show up, é muito louco. Vamos lá, bora pro vídeo. Vamos caçar aqui os consoles. Aperta em ESC. Vamos aí até PlayStation 3. E... Vamos aos jogos. Vamos aos jogos. Vamos aos jogos. Ah galera, esqueci de falar Liguem aí o controle De vocês, apertem o triângulo Ou Y, tá? Pra ir para All Games Vamos caçar agora o Killzone Killzone Você vai uma outra dica de game aí. E joguem Chank. Esse jogo também é muito bom. E é isso aí, galera. São esses os jogos desse pack aí, número 1 da coleção Playstation 3 aí. Galera, muito obrigado a todos. Pra quem tiver dúvidas no Discord, tá? É simples. Não mudou nenhum nada aí do que a gente tá acostumado a fazer. Só mudou só que eu não vou mostrar o tutorial quando for assim de pack de Adam, né? Pra não ficar uma coisa repetitiva. E pra não chegar coisa no meu canal do YouTube, beleza? Acredito que porque os vídeos ficam muito repetitivos aí, acaba dando isso. Mas é isso aí. Bom, galera. Nos vemos no próximo pack, no próximo vídeo ou na próxima live. Não esqueçam de deixar um curtir no canal aí. Vocês curtiram o vídeo aí. Vocês ajudam demais, beleza? É isso que mantém o canal de pé. É vocês curtindo, assistindo, né? Não pulando o vídeo aí, né? Se pular porque já sabe, beleza. Pra ver os jogos, ótimo. Mas não deixa de dar um like no vídeo aí que isso ajuda bastante, galera. Se tem esse canal, é por causa dos likes. E por causa da ida dos inscritos. Tamo junto e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.